As cinco obras básicas do Espiritismo e a Revista Espírita, os Pilar da Codificação Espírita. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, legou à humanidade um conjunto de obras que se tornaram referência para milhões de pessoas em todo o mundo. As cinco obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis juntamente com a Revista Espírita, formam o alicerce da doutrina espírita, oferecendo um guia completo para a compreensão da vida, da morte e da evolução espiritual. O Livro dos Espíritos, a base teórica. Publicado em 1857, o Livro dos Espíritos é considerado a pedra angular da codificação espírita. Nele, Kardec apresenta os princípios fundamentais da doutrina, como a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação e as leis naturais que regem o universo. Através de diálogos com espíritos superiores, o autor explora temas como a natureza de Deus, a finalidade da vida, o destino do homem e a relação entre o mundo material e o espiritual. O Livro dos Médiuns, a Prática Mediúnica. Em o Livro dos Médiuns, publicado em 1861, Kardec aborda a prática mediúnica, oferecendo orientações para aqueles que desejam desenvolver a faculdade. A obra descreve os diferentes tipos de médiuns, os fenômenos mediúnicos e os cuidados necessários para a prática segura e ética da mediunidade. O livro também discute a importância da mediunidade como um meio de comunicação entre os mundos espiritual e material. O Evangelho segundo o Espiritismo, a Lei de Amor. Publicado em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo é a obra que mais se aproxima da vida cotidiana dos espíritas. Nela, Kardec interpreta os ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo, destacando a importância da lei de amor como princípio fundamental para a evolução espiritual. O livro apresenta uma visão moderna e atualizada dos ensinamentos cristãos, adaptando-os à realidade do século XIX. O Céu e o Inferno, a Justiça Divina Em O Céu e o Inferno, publicado em 1865, Kardec explora as concepções espíritas sobre a vida após a morte, os diferentes planos espirituais e as consequências das nossas ações na vida terrena. A obra apresenta uma visão da justiça divina como um processo evolutivo, onde cada um colhe o que semeia. A Gênese, a origem do universo e da vida Publicado em 1868, a Gênese aborda a questão da origem do universo, da vida e do homem. Kardec busca conciliar a ciência com a fé, apresentando uma visão espírita sobre a criação do mundo e a evolução das espécies. A obra também discute os milagres, as profecias e a relação entre o homem e Deus. A Revista Espírita, o órgão oficial da doutrina A Revista Espírita, publicada entre 1858 e 1869, foi o órgão oficial da doutrina espírita. Nela, Kardec e outros colaboradores discutiam temas relacionados ao espiritismo, respondiam a perguntas dos leitores e divulgavam os princípios da nova doutrina. A Revista desempenhou um papel fundamental na consolidação do espiritismo e na formação das primeiras comunidades espíritas. A relação entre as obras básicas e a Revista Espírita As cinco obras básicas e a Revista Espírita formam um conjunto coeso e abrangente, oferecendo uma visão completa e sistematizada da doutrina espírita. A Revista serviu como um complemento das obras básicas, aprofundando e atualizando os ensinamentos, além de fornecer um espaço para o debate e a troca de ideias entre os espíritas. O legado de Allan Kardec O legado de Allan Kardec é imensurável. Suas obras influenciaram milhões de pessoas em todo o mundo, oferecendo consolo, esperança e um caminho para a evolução espiritual. O espiritismo, codificado por Kardec, continua a ser uma força positiva na sociedade, promovendo valores como a caridade, a fraternidade e a busca pela verdade. O espiritismo, uma luz para a humanidade. Os ensinamentos espíritas presentes nas obras de Kardec e na Revista Espírita oferecem uma visão otimista e esperançosa sobre a vida. A doutrina nos ensina que a vida é uma escola, onde aprendemos através das experiências e evoluímos espiritualmente. Ao compreendermos as leis que regem o universo e aplicando os princípios espíritas em nossa vida, podemos construir um mundo mais justo, fraterno e feliz.